E pra você que está navegando na internet, aproveite e navegue com a gente também pela informação. Entendeu? Tem um barco, navegação... Mano, pelo amor de Deus, você é louco. Isso é humor, entendeu? Quando você tem uma criança pequena, geralmente você acorda muito cedo. Geralmente você vai fazer umas coisas que você não faria se não fosse o filho. Por exemplo, ir visitar uma ONG pra ver uma tartaruga gigante, rapaz. O Projeto Tamar fica bem perto da praia, num lugar descolado e cheio de surfistas. E vem bastante gente pra conhecer esse projeto, então lá fomos nós! A gente chegou agora e o passeio vai começar daqui a pouquinho. E já deu pra perceber que o lugar é animal. A gente está conversando aqui agora e tem uma tartarugona passando aqui embaixo, gigante. E eu não sei se a Tati já tinha visto uns bichos desse tamanho, principalmente de tartaruga. Eu estou impressionada, na verdade, com o tamanho. É um... É um bônus. É muito impressionante. Não, e o Igor também já está alucinado. Ele já está vendo os bichinhos querendo passar a mão, correndo pra lá e pra cá. Ele deve estar com a Tati agora em algum lugar, que está ansioso pra começar o discurso. Porque ele tem um monte de perguntas pra fazer pro instrutor. Ele adora fazer perguntas, né? Sim, e se você tiver algum projeto, Amar, pelo que a gente está valendo ali, tem alguns lugares do Brasil que você consegue fazer essa visita guiada. Porque a maioria das instalações são pra pesquisa e preservação do meio ambiente. Então o rolê é muito bom pra você fazer em família e com os filhos pra primeiro ajudar a conscientizar e segundo pra mostrar um pouquinho mais de natureza, né? Porque eu acho que o bicho mais selvagem que o Igor estava acostumado a ver é o cachorro que fica na rua. Porque cachorro a gente não tem em casa também porque o apartamento é muito pequeno. E nem a mãe. Gato, na casa da mãe. Então esse era o contato dele com a natureza. E ele estar aqui vendo esses outros bichinhos deve ser uma experiência muito bacana, ainda mais pro tamanho dele. Se pra gente a tartaruga é gigante, pra ele deve ser um bicho muito maior. Será que ele a enxerga como um animal ou como um brinquedo, uma decoração, sei lá? Algum equipamento, né? Eletrônico, cheio de tecnologia. Com computador. Com computador. Então vamos lá. Vamos lá conhecer. Boa. Além de ser um lugar muito bonito, a estrutura é organizada e funcional. Os biólogos contam em detalhes sobre o trabalho do projeto. E é muito legal ver a dedicação e o quanto eles amam mesmo o que fazem. E parece ser uma mistura de aquário com museu científico. Nós também aprendemos bastante do estrago que a gente é capaz de fazer. O quanto o nosso lixo pode destruir o meio ambiente e a vida dos animais no mar. E a geração do Igor vai ter que encarar todas as consequências. Me pareceu que o Igor não entendeu o recado, pois ficou doido vendo esses animais incríveis. O lance é que a gente, a nossa geração, também tinha sido promessa. Então é melhor a gente começar a fazer alguma coisa de verdade desde já. Pra que na geração do Igor tudo já esteja bem diferente. E o que você pensa olhando pra esses animais? Eu pensei muita coisa. E eles soltam as tartarugas no oceano com uma espécie de chip na barbatania dela. Não sei se é barbatano, acho que eu vou falar na cauda. Não, também não é cauda. Bom, sabe no meio da tartaruga? Eles colocam uma espécie de chip pra localizar ela no mundo. Mas basicamente ele tava explicando que eles soltaram uma tartaruga aqui no Brasil e em menos de 3 meses ela já tava lá no sul da África. Olha que louco, ela atravessou tipo o oceano inteiro e fez essa migração. E aqui eu tava tentando mostrar o tamanho das tartarugas, mas pra vocês entenderem é melhor eu explicar em dachas. Por exemplo, existem tartarugas meia dacha, tartarugas de 2 terços de dacha e uma dacha inteira. E até tartarugas de 2 dachas. É dacha pra caramba. E aí, o que você achou do passeio? Não, eu fiquei muito impressionada pelo trabalho que eles fazem. Impressionante mesmo. É uma ONG, como eu entendi, né? É uma ONG. Na real, eles só dependem da renda que eles têm, dos projetos, das doações, das parcerias que eles fazem. E umas curiosidades que eles contaram, eu não sabia, por exemplo, que a temperatura da areia que determina o sexo, da tartaruga. É, que ela fica dentro da água sem respirar 27 horas. Foi o máximo que eles registraram, né? Não dá pra saber na natureza. Eles registraram um batimento cardíaco por 9 minutos. Pra aguentar isso. 9 minutos! A cada 9 minutos, pum! Não, e tem um anime, né? O Cavaleiro Zodíaco, que o mestre de um dos cavaleiros, ele parecia uma tartaruga. E ele tinha mais de 600 anos, porque o coração dele batia uma vez por ano. Então, ele era muito novo. Imagina aquele corremendo sanguinho. Pois é, uma batida por ano, aí tem que render. Tem que render, pum! Por isso que ele parecia uma tartaruga. Agora tudo faz sentido na minha cabeça. É verdade. Nossa, mas realmente o trabalho muito complicado, muito... Como que se chama? Gratidão? Gratidão. Não. É muito gratidão. Não, me ajuda, eu não consigo ajudar. Ajudo. Gratidão. É muito... Não sei o que você quer dizer. Tá na sua cabeça. Que assim, eu tenho essa mania de ficar adivinhando o que a Dacia vai falar. Então, às vezes ela fala assim, uma palavra... Até, tal coisa, tal coisa. Vira um jogo pra mim. Mas ele nunca acerta. E eu falo... Então, esse tempo é muito... Aí ele fala, pum! É, esse tempo é muito pão. Eu tento. Aí depois ela me obriga a fazer a brincadeira que ela mesma me proibiu de fazer. Eu não tô te entendendo. Tem que ver o que você quer da sua vida. Ai. Vai, tenta. Não, enfim. Pra mim, parece... Eu trabalho muito complicado. E... Gratificante. 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 Obrigada. Eu sabia já, desde o começo. Eu queria chegar dessa maneira. Pra ela ver como é importante eu falar as coisas antes de ela terminar. Porque eu estou tentando ajudar. Não vou falar mais nada, tá? Ah, meu Deus. Fala assim. Fala pelo menos pra galera se inscrever. Quem chegou agora a curtir. Gente, se inscreve. Porque é muito importante pra gente saber que vocês estão assistindo e querem voltar o nosso canal assistindo mais vídeos. E o canal tá crescendo, hein? Vai segurando a gente aí, ó. Daqui a pouco a gente vai fazer sete mil e vinte e cinco. Vai, é. Acho que é um progresso. Seja que a gente fica lá, mil inscritos pra sempre. Sete mil pessoas. Sabe onde dá pra colocar sete mil pessoas? O que que tem capacidade de sete mil pessoas? Um terço de maracanã? Não, acho que menos ainda, né? Um quatro... Um monte de cadeira do maracanã, meu. Sete mil pessoas. Aham. Então é isso, pessoal. A gente se vê no vídeo que vem. Uou!